Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou trazendo pela primeira vez no canal mais um vídeo de Paper.io 2 Só que desta vez, pela primeira vez, Paper.io 2 de computador na versão atualizada, muito maneirona, com os gráficos muito massa Nesse site aqui que está na descrição, desce na descrição que você vai achar esse site para jogar o Paper.io 2 Tem vários outros jogos parecidos com o Paper.io 2, como o Paper.io 1, Labirint, Agar Paper e Minigames Beleza? Vamos jogar aqui o Paper.io 2, bora escolher uma skin maneirona Vamos ver aqui as skins que estão liberadas Essa da pizza é muito massa, bora dar um play e bora jogar Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele likezão, bora lá Bora lá, começando mais uma partida de Paper.io 2 Agora no Paper.io maneirão de computador Cara, olha isso, olha que gráfico lindo, cara É mais legal, o gráfico é mais bonito que o Paper.io 2 de celular, velho Muito legal mesmo e essa pizza aqui é muito maneira Então bora aí cumprir o objetivo do jogo Que é conquistar o maior número de territórios possíveis A maior porcentagem de território, matar aí os nossos inimigos E talvez conseguir até 100% do mapa Que é muito difícil Mas eu vou tentar nessa partida, velho Ó, morreu meu inimigo aqui, alguém matou ele E lembre-se que esse jogo aqui é online Ele não é tão fácil E a gente precisa, mano, ser muito bom Pra conseguir chegar em primeiro lugar Tô com 1% do mapa, tô em 5º lugar E velho Vamos se aproximando do canto Porque é no canto que a gente consegue crescer rápido Aqui no meinho não dá nada, cara É difícil porque vem gente de tudo quanto é canto E a gente se lasca e é cortado e morre Vamos encher aqui o mundo de pizza Vamos vindo pra cá, cara Vamos chegando no canto Tem o meu inimigo ali Mas daqui a pouco eu tento matar ele Chegando no canto A gente tenta uns macete maneirão Agora vem aqui, ó E faz uma mega de uma curva arriscada Boa Agora a gente sobe aqui E faz... opa Tem um carinha ali Vamos vir por aqui, ó Vamos tomar cuidado pra não morrer Consegui, boa Ó, tô com 1% 4,54% Já tô em 3º lugar Tem um amiguinho aqui, ó Vamos pegando aqui o território dele, né? Que ele tá com uma skin maneirona Só que a minha de pizza é bem mais legal Vamos pegando Ó, será que ele tá pra lá, velho? Dá medo, né? Vamos vindo Eu tô em 2º lugar já, hein? Cresci muito rápido Primeiro objetivo Chegar em 1º lugar Vamos indo Vamos cortando aqui, ó Vou pegar aqui Que não tem ninguém Toma cuidado com o inimigo ali Ó o bestão aqui, ó Ó o bestão ali, velho E você, amiguinho? Vem aqui perto Vamos ver quem que mata quem Velho, esse jogo aqui é muito legal Não é à toa Que ele é um dos jogos mais jogados de celular Paper.io 2, cara Ficou muito tempo Em 1º lugar Dos jogos mais jogados E, velho Eles lançaram esse de computador Que é muito massa Nunca se esqueça O link dele tá na descrição Pra vocês jogarem, velho Ó, ele quase vacilou, hein? Nunca se esqueça Que o link do jogo Tá na descrição Todo jogo que eu jogo O link fica na descrição Cadê meu amiguinho aqui Pra dar uma vacilada E eu matar ele? Tô dominando tudo com a pizza, né? Tô em 2º lugar Cuidado Ai, nossa Foi por muito pouco Calma, velho Cara, ele tá muito esperto Foi por muito pouco Que eu não matei ele Ó, já percebi Que é mais difícil matar Do que lá no Paper.io De computador, velho De celular É mais difícil Matar teus inimigos Do que lá no Paper.io De celular, hein? Peguei Consegui Boa Boa, consegui E já tem o inimigo ali, hein? Já tem outro inimigo Aqui perto de mim Tô com quase 10% do mapa Estou dominando Enchendo o mapa de pizza Não se esqueça De deixar aquele like, velho Deixa aquele like Que você ajuda o canal demais E se você ainda não é inscrito O que você tá esperando, velho? Se inscreva no canal É o primeiro link Da descrição Clica lá Que você vai se inscrever No canal do Albert Gamer E vai receber vídeos Quase todos os dias Não é todo dia, não É quase todos os dias Cara, vamos fazer uma mega Numa curva aqui Vamos subir aqui Bate aqui E agora eu vou começar As estratégias Pra crescer rápido Calma aí Que tem um amiguinho aqui, hein? Eu vi um amiguinho Eu acho que esse daqui É o primeiro lugar, cara Vamos tentar Mataram ele Tô em primeiro lugar Porque mataram o primeiro lugar Olha a minha coroinha maneirona, velho Não vão deixar ninguém Passar aqui minha porcentagem Consegui chegar em primeiro lugar Maneirão E já tô gigantesco, velho Oh Matei, velho Boa demais 12% do mapa Estamos enchendo o mapa de pizza, cara Que legal, velho Vou chegar a 15% Vamos ver depois Quantas skins eu consegui liberar, hein? Quanto mais porcentagem a gente consegue Mais skins a gente libera Matei o outro, cara Vou mexer no mapa, hein? Será que eu consigo 50%? 50% é bem difícil Vamos fazer aqui uma estratégia aqui E agora a gente vem aqui E pega aqui, né? Pera aí Vamos fazer uma estratégia maneirona Agora a gente vem aqui Corta, boa! Agora vamos lá de novo Pode pegar no canto Que não morre, né? Não é igual no paper.io1 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais um pouquinho Beleza Agora a gente sai daqui Toma cuidado E boa Consegui Agora vamos fazer tudo de novo Mas tem um espertão aqui, né? Tem um espertão aqui E eu não posso vacilar Ih, que sorte, velho Foi por muito pouco Eu virei antes Quase que eu morri com quase 20% do mapa, hein? Velho, esse cara aqui vai ser um grande problema Ele tá muito perto da minha base Olha lá ele aqui Quase, velho Vamos pegar um pouquinho da base dele Não cai então, seu bestão É seu espertão Quase Calma, 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 calma Meu Deus, cara Por muito pouco Ó, tem um espertão aqui Nossa, velho Morri Consegui 19, quase 19% do mapa Bora aqui pegar uma skin maneirona Outra skin Vamos ver quais skins eu liberei Tá, não lembro, né, cara? Não lembro quantos que eu tinha Deixa eu ver Cara, tem a do Thanos Mas precisa de 50% do mapa Cara, vamos usar essa do coração Porque eu joguei com ela e achei ela bem massa Ou essa aqui Coração maneirão, hein? Vamos lá, bora jogar com o coração Foi lá, velho Vamos lá com o coração Usar o maneirão Vamos já Vamos tentar crescer rapidão, velho Vamos arriscar tudo Eu quero chegar logo em primeiro lugar Eu quero arriscar bastante E eu vou tentar uma estratégia maneirona aqui Porque eu tô ligado Que se você for pelo canto Os caras dificilmente conseguem te pegar Você faz o seguinte Venha Ih, velho Ih, velho, 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 velho Não morre, não morre, não morre, não morre, não morre, não morre Nossa senhora Consegui muito ponto já, velho Ó, tem um amiguinho aqui Nossa, foi por muito pouco Nossa Nossa, amiguinho Toca do céu, velho Cara, é bom, hein? Legal desse jogo É que, mano É esses paper aqui Maneirão São muito rápidos Deixa o jogo muito legal Que lugar que eu tô? Sexto lugar Beleza É, não é muito rápido não Pra gente conseguir chegar em primeiro lugar Ó, vamos pelo canto E faz a mega curva E mata o primeiro lugar Ha, 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 ha Matei Nossa Consegui Foi por muito pouco Cara Já tô grandão Já, quantos por cento que eu tô? Matei outra, velho Comecei bem demais O coração tá me dando muita sorte Vou pegando tudo aqui nesse cantinho Vou fazer o seguinte Vamos pegar tudo no canto Pra gente tentar conseguir 100% Bora lá Bora tentar conseguir 100% Ou pelo menos 50% Pra conseguir Pegar a skin do Thanos, cara Ó, a gente tem que esperar um vacilo dos caras, meu Ah lá Vacilou Agora eu venho aqui E pego o canto Sempre tomando cuidado, né? Os caras vão me pegar E tá o Homem-Aranha aqui, né? Vamos pegar aqui Vamos cortando Boa Já tô com 7% Vamos cortando, né? Vamos tentando a nossa estratégia Tá arriscado demais Quase que eu peguei Batei Ha, ha, ha Aproveita Vamos pegando bastante território Bora lá, bora lá, bora lá Vamos lá, velho A gente vai conquistar muito Daqui a pouco eu consigo 100% do mapa Vocês estão entendendo o que eu tô tentando fazer? Se eu conseguir fechar tudo em volta E eu vou conseguir 100% do mapa, velho É a estratégia que a galera tá usando aí pra conseguir 100% do mapa Se eu vir fechando tudo em volta Eu vou conseguir Não sei se eu vou conseguir, cara Mas eu vou tentar Se eu vou arriscar, galera Eu vou tentar arriscar aqui Porque Se não eu não vou conseguir chegar nunca Vamos rapidão Rapidão Tô em primeiro lugar Sempre vamos olhando no mapa Ih, tem um cara quase cortando ali, velho Eu vou ter que voltar Eu vou ter que voltar Porque se o cara cortar ali Eu morro E já era Esse cara aqui Esse bestão aqui Cara, eu tinha que eliminar esse cara, velho Eu tinha muito que eliminar esse cara Vamos indo Vamos indo Vamos indo Cara, esse eu ia bem pelo cantinho Mas bem pelo cantinho mesmo Mas bem pelo cantinho mesmo Vamos lá Tem um cara lá Quase cortando eu ali, velho Caraca, mano 12% Vamos lá Velho Esse vídeo vai ficar muito comprido Deixa aquele like, cara Deixa aquele like Olha o que eu fiz Já consegui metade do mapa Só que É um jeito muito arriscado Fazer assim Eu tô com grandes chances De morrer na hora Do nada morrer Eu teria que eliminar esse amiguinho aqui Sabe o que eu consigo? Eu teria que eliminar ele Os caras tão devorando meu mapa pra lá Mas pelo menos eu ainda tô em primeiro lugar Ai, caraca Consegui matar Boa Vamos pelo canto, galera Vamos pelo canto Cara, isso vai dar muito certo Eliminei Nossa, eu teria que voltar tudo o mapa pra ver, hein Tô com um grande risco de perder tudo que eu conquistei Eu tenho que ser muito rápido Velho Se o cara cortar lá no meio Eu perco tudo que eu conquistei Mas eu tô quase chegando do outro lado Tem que ser muito rápido Galera É só essa chance aqui E eu vou tentar Se não der certo Não deu, velho Cara Tomara que ninguém Me corte Ai, cortar Aconteceu, galera Aconteceu O imprevisto É muito difícil Velho Que difícil Eu consegui circular quase todo o mapa Mas por muito pouco Eu não chego E faço 100% Cara Que legal, velho Vou ver se eu liberei mais alguma skin Eu acho que não, né Porque eu fiquei tentando Pegar 100% E não consegui Galera Seguinte, velho E eu vou ficando por aqui Vou tentar chegar A 100% do mapa Gravar um vídeo Fazendo 100% E postar aqui Pra vocês verem Que é possível Beleza? Muito obrigado por assistirem Deixa aquele like Se inscreva no canal Valeu E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau